olá bem sabe tia milha trouxe uma novidade a tia milha foi na escola e pegou emprestado o martelinho que vocês tanto gostam aqui para bater e o carrinho dos pinos não pode deixar cair tia milha e agora com os pininhos vermelho roxo azul verde laranja azul e verde agora a tia milha vai fazer ó botar azul o vermelho laranja com verde vermelho com azul roxo com verde gente que legal essa brincadeira quem te vê em casa faz com papai e mamãe tá legal tchau beijo